Boa noite a todos, boa noite, Sr. Presidente do Exercício, nobres vereadores, quem nos acompanha em casa, pela TV, internet ou rádio. Hoje, no meu pequeno expediente, eu vou falar somente sobre o Padre Afonso, esse cara lindoroso aí que está na foto, e só um comentário inicial que eu fiquei muito feliz, que essa foto eu peguei de um HD externo meu, essa foto que está aqui atrás, de 2008, e um dia antes dele falecer, que eu postei nas redes sociais pedindo orações, pedindo vibrações positivas, eu editei essa foto no meu computador, troquei a cor dela, que estava uma cor antiga, mais de 10 anos, 12 anos a foto tinha, e publiquei na internet, e assim, por minha felicidade, todos os meios de comunicação utilizaram essa foto para divulgar no dia seguinte, infelizmente, o falecimento dele, mas todas as mídias aqui de Araraquara, inclusive o prefeito, a parecida, utilizaram essa foto. Eu fiquei muito feliz por, pelo menos, ter incentivado algo de alegre do Padre Afonso ele na missa, fazendo aí a sua homilia lá na Santa Cruz, uma missa que eu estava presente. Mas, infelizmente, o sentimento que nos trouxe na quinta-feira, logo quando soubemos que ele não tinha, infelizmente, vencido os aparelhos que estavam na UTI, foi um dos piores possíveis. E coloquei no meu Facebook dessa forma, 5 do 3 de 51, 27 do 2 de 2020, e ele descansou. Foi ao encontro de Deus e de sua mãe, perda também recente, que é essa foto aí, ele com a mãe dele em Sorocaba, e nós estávamos, Sorocaba não, em Tietê, desculpa, nós estávamos aí numa visita a ele dois anos atrás. Que tanto amava. Escrever um texto em prantos não é nada fácil. Hoje é quinta-feira, para a liturgia da igreja, quinta-feira depois das cinzas, início da quaresma, a preparação para a Páscoa, a mais importante festa do calendário litúrgico cristão. Deus escolheu levar desta forma, neste tempo especial e tão cedo. Padre Afonso Savassa, meu grande amigo, interceda por nós, junto de Deus. Aí coloquei no finalzinho ainda, ainda quero acreditar que foi apenas um sonho, quero acordar. Era o sentimento que eu tinha depois de saber o quanto ele lutou. Há alguns anos atrás, aqui em Araraquara mesmo, ele passou por um milagre, basicamente, porque muitas e muitas semanas e dias ele ficou internado, basicamente desolado pelos médicos que falavam, ó, não tem volta, não tem salvação. E a comunidade aqui de Santa Cruz, na época, eu creio que faz no mínimo cinco anos isso, se pegou na oração, na corrente positiva e intercedeu realmente por ele e os milagres, os médicos disseram que foi um milagre na época. E dessa vez, que para mim era uma coisa mais simples, ele operou da coluna e depois teve complicações, teve hemorragia, acabou voltando para o hospital e aí no dia seguinte que tiveram que abrir de novo para ver o que tinha e não acharam nada, estando na UTI, ele infelizmente veio a falecer de uma forma com que a gente não esperava, porque ele foi tão forte da outra vez que agora a gente esperava, pelo menos, que continuasse a viver, né? Com 68 anos, ia completar seus 69 anos no dia 5, agora, depois de amanhã. Então, assim, nos pegou de surpresa e o Padre Afonso faz parte da minha história, inclusive da minha vida, porque minha banda, como todos aqui sabem, tem uma banda religiosa que agora, no mês de março, a gente completa 24 anos de missão, de evangelização, de carreira, como cada um queira chamar. E o Padre Afonso foi um dos grandes incentivadores do nosso Ministério de Música. Inclusive, aqui na Igreja de Santa Cruz, ele fez uma loucura. Em 2009, quando a gente lançou o nosso segundo CD, o Padre Afonso, eu falei para ele, Padre, eu queria gravar um clipe dentro da igreja, que é o clipe de Anjo Guardião. E ele falou, você está louco, eu expliquei para ele como que era o clipe e tal, e ele deixou a gente ficar a madrugada toda gravando na igreja. E a gente ficou, depois que teve uma missa, creio que foi sete horas da noite a missa, a gente ficou das oito horas até sete horas da manhã gravando o clipe dentro da igreja. E depois, hoje o clipe está com 5,1 milhões de acessos. E, assim, é um clipe simples, mas gravado dentro da igreja, com luzes que a gente colocou de acordo com o que Deus colocava no nosso coração. E que foi muito importante, é muito importante, a mensagem que a música tem, a mensagem que o clipe tem de ser anjo na vida de alguém. Então, se você ainda não viu, aproveitando, fazer propaganda do clipe gravado dentro da igreja de Santa Cruz, Canal da Graça, nome da banda, Anjo Guardião, é a canção. Então, Padre Afonso foi um dos grandes incentivadores do nosso ministério, de tudo que nós fizemos, de tudo que nós percorremos nesses 24 anos, dos quais mais de seis anos a gente tocou ali na Santa Cruz, na missa das 17h30, foi uma missa trazida para os jovens na época, em que nós tocavamos todos os domingos. Hoje em dia, nós estamos em outras duas paróquias, no Carmo e na Sagrada Família, mas a Santa Cruz também fez parte da nossa história. Então, fica aí uma homenagem ao Padre Afonso Savassa, esse grande homem, grande exemplo, grande pessoa, que ficará com certeza marcado para sempre os nossos corações. E amanhã é a missa de sétimo dia dele, como está aí nessa foto, às 7h da manhã, e também às 19h30, na Igreja de Santa Cruz, aqui no centro de Araraquara. Então, a congregação do Santíssimo Redentor convida para a missa de sétimo dia do Padre Afonso, que diz aí, compreendi que meu amor não se devia traduzir somente por palavras. Dizia Santa Terezinha, o qual ele amava tanto e sempre comentava sobre a vida de Santa Terezinha. Então, fica aí o nosso pedido de mais um intercessor no céu, tenho certeza que está olhando agora por nós, que o Padre Afonso possa interceder por todos nós e com as bênçãos de Deus, que Deus nos abençoe. Obrigado e boa noite.